Abertura Abertura Atenção para a minha famosa faixa preta, masculino, J.B. F, atletas, Victor Itagli, equipe do A, J.B. J.B., da ONU Vinícius, equipe A do Jiu-Jitsu, e Marlon Zalbari, equipe Sarsim, a equipe do A, J.B. Atenção para a minha famosa faixa preta, a equipe do A, J.B., da ONU Vinícius, e Marlon Zalbari, equipe do A, J.B., da ONU Vinícius, e Marlon Zalbari, equipe do A, J.B., da ONU Vinícius, e Marlon Zalbari, equipe do A, J.B., da ONU Vinícius, Marlon Zalbari, equipe do A, J.B. 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 J.B Obrigado. 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 Atenção. Apareceram o aquecimento dos atletas Pablo Alves da equipe GF Team, Eberson Luiz da equipe 0-14, Ricardo Luiz da equipe 0-14 e Anderson Lima NS 4-1. Aquecimento do coordenadores do número 1 do mundo. Pelo menos. Cota 5, por favor. Não vai ganhar, Jô. Não vai ganhar, Jô. Não vai ganhar uma barra da calça. Jô, André, deixa eu tocar com a mão de um sonado. Eu tenho honra que o Zapata. Não vai deixar a mão da mãe, Não deixe subir, não deixe subir. 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 Não deixe subir. É seguro, Jornal! Bora! Bora! Vamos jogar. Vai jogar! É seguro, Jornal! 3, 2, 1, 2! Boa! É sué, Jornal! É sué! Não paga essa manga.